Com relação aos ônibus, nós fizemos muita coisa já. Eu fui o primeiro prefeito a enfrentar os ônibus. Criei o Tolerância Zero, exatamente para que a gente pudesse cobrar das empresas qualidade. Os ônibus estavam ruins, os ônibus estavam estragados, as pessoas estavam reclamando muito, demorando para chegar, e fizemos isso. Hoje, nós já temos 800 ônibus novos. Belo Horizonte hoje tem a frota de idade média mais moderna do Brasil. Agora, estamos aumentando o número de viagens no intervalo. Estamos tentando reduzir o número de passageiros. Logicamente, no horário de pico, a gente acaba tendo um problema maior. Mas estamos trabalhando para isso. A pergunta que fica é se está pronto. Claro que não. Primeiro, não está pronto, porque ainda tem muita coisa para melhorar. E nós estamos trabalhando. Nós vamos começar com alguns trabalhos, mas implantar algumas coisas para modernizar o sistema. E nós sabemos que o contrato vence agora. Agora, em 2028. Esse contrato foi feito em 2008. Com uma tecnologia completamente diferente, um mundo completamente diferente. Hoje, nessa área de todos, nós sabemos o que quer dizer 18, 15, 18 anos de diferença. Aí, nós vamos nos preparar para esse novo contrato. O que é que eu quero fazer? Eu quero agora, ano que vem, contratar uma consultoria internacional. Pode ser nacional, mas que tenha conhecimento internacional. Para ver quais são as melhores experiências de concessão de ônibus do mundo. E falar, austrália, uma beleza. Então, eu quero estudar. Ah, Alemanha, não sei o quê. Quero ver. Essa consultoria fará esse estudo para preparar para nós o chamado termo de referência. O que é o termo de referência? O termo de referência é o documento que faz parte da licitação e que descreve tudo o que precisa ser feito. Então, eles vão encaminhar isso aqui e falar, olha, a melhor experiência é do Mureço. Nós vamos pegar aquilo, vamos colocar em audiência pública, vamos pedir à sociedade para ver a empresa para avaliar, os usuários para avaliar, as entidades de classe para avaliar, os especialistas para avaliar e vamos colher as sugestões. Como nós vamos ter tempo, essas sugestões serão recolhidas e encaminhadas para a consultoria. A consultoria vai avaliar essas sugestões, as que podem ser implantadas serão incluídas, as que não podem, a gente vai, logicamente, não incluir. Feito isso, nós teremos um termo de referência moderno, atualizado, em que eu espero que sirva como padrão até para outros estados. Aí vamos colocar a licitação com esse termo. uma licitação nacional, aberta, para quem quiser concorrer. Eu espero que tenha uma concorrência nacional, porque nós estamos falando de um contrato de 20 anos que usa hoje mais de um milhão de passageiros dia. Se você considerar de janeiro a julho desse ano, nós tivemos 134 milhões de passageiros. e é um contrato muito importante. Espero que tenha muita concorrência, mas nós vamos ser muito exigentes nesse novo contrato. E aí eu espero que, a partir de 2028, o novo prefeito, quando eu assumir, assumirá como modelo de contrato muito mais moderno, muito mais eficiente e, espero, mais barato.